Oi gente! Chegamos a nossa segunda temporada de Brasileiros! Tô tão feliz! Muito obrigada por todos que mandaram mensagens, incentivando pra gente fazer a segunda temporada e dando sugestões, enfim. Vão entrando aí. Hoje a gente recebe a Cristina Sano. Daqui a pouco ela tá entrando aí, vou até botar o nome dela aqui. Gente, Cristina Sano é uma excelente atriz. Ela já fez muitas novelas, já fez muitas peças de teatro. A primeira novela que ela fez... Oi, Luísa! Oi, Alan! Olha lá, a Cristina entrou. Vou te mandar a solicitação, tá, Cris? Oiê! Oiê! Tudo bem? Tudo bom, Cris? Que bom, Cris! Tudo ótimo! Que bom falar com você ao vivo e a cores. E ótimo, todo mundo! Boa tarde! Sejam muito bem-vindos! Vai ser uma delícia conversar com vocês. Não vou embora, não. Fica aí que a gente tem muita coisa pra conversar. É isso aí, Cris. Muito obrigada por aceitar o convite. Eu fiz uma pesquisa sobre você, sobre a sua carreira, né? Focando mais no audiovisual, porque eu acho que é o mercado onde a gente tem menos entrada, né? Onde a nossa inserção dos amarelos é mais difícil, eu acho. Porque eu acho que no teatro a gente tem aquela licença poética de poder fazer qualquer coisa, porque tem a maquiagem e tem aqueles figurinos e aquelas coisas. Então, a gente meio que faz tudo no teatro. Já no audiovisual, eu sinto que eles limitam um pouco a gente, né? Os nossos personagens. E aí vem aquela história dos personagens com estereótipos e tudo mais. Mas eu quero começar falando de 1986, que foi o ano que eu nasci. Foi o ano onde você se formou, né, Cristina, na Escola de Arte Dramática da USP, aqui em São Paulo. E onde você teve a sua primeira oportunidade na televisão, que foi naquela novela, Ruda de Fogo. Isso. Eu queria que você contasse pra gente, Cristina, como que você teve essa oportunidade, né? Como que surgiu esse teste, esse convite. E também, se você se sentia, de alguma forma, chamada, né, pra essa profissão de atriz, mas em televisão especificamente, até porque naquela época não tinha nenhuma referência, né? Falando agora de representatividade, não existia nenhuma pessoa parecida com você no seu perfil que estivesse em algum papel, né, de destaque pra você olhar e falar, nossa, eu também posso, né? Exatamente. Bruna, antes de nós começarmos, eu queria muito te agradecer. Você, além de linda e inteligente, tá fazendo um trabalho maravilhoso, né? Fiquei pensando, isso vai ser, assim, um documento histórico. E você pegou uma parcela de artistas amarelos, atores, enfim, não amarelos também, e que refletem, né, sobre o fazer cultural deste país hoje. Então, é muito importante o seu trabalho, eu achei maravilhoso. Respondendo as suas perguntas, eu comecei, na realidade, no teatro amador, quando eu resolvi ser atriz, eu me perguntei, né, eu sabia que não tinha ninguém, e realmente, na minha época, eu comecei em 86, não tinha ninguém mesmo. Aí eu falei, será que eu vou ser feliz se eu fizer a vida inteira teatro alternativo, que foi o que eu pensei que seria o meu nicho de trabalho, não existiam atores niqueis, orientais, amarelos no audiovisual? E eu percebi que sim, porque o que me instigou a ser atriz foi justamente, assim, eu sou uma pessoa muito curiosa em relação ao outro, em relação às pessoas, não a um ou outro, mas ao ser humano, em geral. Eu acho que nós somos tão complexos, né? Eu sempre ficava, desde criança, muito abismada de ver como o ser humano era capaz dos atos mais belos, heróicos, bondosos, humanos, ao mais cruel e desumano. Essa coisa paradoxal do ser humano sempre me instigou muito, desde pequena. Então, eu sempre fui uma investigadora da alma humana, sabe? Eu sou uma pessoa que analisa muito, que quer fazer uma ponte até o outro. Eu quero entender como esse outro raciocina, qual é o universo do outro, né? Mas eu não queria, assim, alguém já me falou, ah, então por que você não foi fazer psiquiatria? Eu falei, não, mas assim, não bastava só a investigação da alma humana. Eu queria transformar isso em poesia, transformar isso em belo, né? Porque eu acho que a vida, ela precisa ser ressignificada, né? Ela precisa da cultura, da poesia, da arte, né? Então, foi por isso que eu resolvi ser atriz. E aí, eu falei, bom, não tem... Transformar em vivência, né, Cris? Como? Transformar em vivência, né? Exatamente, transformar em vivência e ressignificar, né? Quando você faz teatro, você atua, você está ressignificando. Porque a vida por si só, se for só acordar e trabalhar, voltar, comer e dormir, é muito pouco. Nós humanos necessitamos desse ressignificado, essa simbologia de transformar em arte, né? A nossa vida, de fazer uma releitura disso. Então, assim, eu falei, eu vou ser feliz. Mesmo fazendo teatro alternativo, tudo bem. Eu jamais pensei que eu fosse fazer televisão, porque não tinha ninguém. Mas, ao mesmo tempo, Bruno, eu vou te falar a verdade. Eu nunca me importei com o fato de ser amarela. Eu vejo que isso é uma vantagem, porque, assim, existem tantos bons atores no mundo, no Brasil. Então, ótimas atrizes, atrizes maravilhosas. Eu sinto que sermos amarelas é um diferencial. Hoje, eu fico pensando, talvez, se eu não tivesse esse biotipo, eu não sei se eu teria feito todos os papéis que eu fiz. Então, eu acho que nós temos que usar isso a nosso favor. Porque, como pessoas de culturas híbridas, uma mistura de cultura japonesa com cultura brasileira, é muito rico. Você tem a condição de ver um e outro e fazer uma mistura disso. Fazer uma filtragem. Até ia falar sobre isso. Bom, para não fugir da pergunta, você me perguntou sobre isso. Aí, eu resolvi fazer a EAD, a Escola de Arte Dramática da USP, que não tinha nenhum oriental. Minto, tinha, mas era um homem, que era do Takeshi. Duas turmas antes de mim, mas mulher oriental não tinha nenhuma. E, justamente, na minha turma, tinham duas orientais amarelas, eu e mais uma, prestando o vestibular. E o vestibular da EAD é uma loucura, porque, assim, são três fases. Você faz o vestibular full vest, um full vestinho. Aí, tem um segundo teste de aptidão, que eu falei, bom, deve ser assim. Você faz uma cena, apresenta lá para uma meia dúzia dos jurados e tudo bem. Só que não. Quando me chamaram, ainda cheguei atrasada nesse dia, eu só ouvi, Cristina Sano. Aí, eu falei, cadê a sala? Cadê a sala? E aí, entrei numa sala que tinha uma multidão de 500 pessoas empilhadas e uma pizza no meio, um palquinho. Aí, eu entrei, apagou a luz, acendeu um refletor na minha cara e eu fiz a cena, assim, com aquelas 500 pessoas. Ou seja, foi muito tenso. Eu não esperava por isso. E, na terceira etapa, depois que eu passei por isso, teve um estágio na EAD, que você faz durante uma semana, com todos os professores que dão, depois, um improviso para você fazer. Então, foi muito concorrido. E foi aí que eu percebi, alguém lá me falou, não, você não está concorrendo. Porque, assim, na última fase, são 40 pessoas, são centenas de pessoas que prestam a Escola de Arte Dramática. Na última fase, ficam 40 pessoas para 20 vagas só. E aí, alguém me falou, não, você não está concorrendo com os outros 39. Você está concorrendo com mais uma, a outra, a Cris Nikkei. Isso me deixou muito relaxada, porque ele falou, olha, a indústria precisa de tipos, vários tipos. O Nikkei, o negro, o gordo, o magro, o isso, o aquilo. E, realmente, eu entrei na EAD. E, quando eu estava saindo da EAD, o Carlos Manny, que era meu colega de classe na EAD, hoje é meu marido, ele me ligou, eu trabalhava no Banesto, na época fui bancária, e ele me falou assim, Cris, está rolando um teste para Globo. Vamos lá? Eu falei, mas eu não fui chamada para o teste, como vamos lá? Mas eu fui. E bati na porta, a produtora abriu, olhou para a minha cara e falou, entra. Assim, então, para você ver como talvez eles já estivessem à procura de um outro tipo. E fiz, e para mim, enorme surpresa, depois de uma semana, fui chamada para integrar a novela Roda de Fogo, que era uma novela das oito, hoje das nove, a novela de maior audiência do país. E, só para contextualizar quem está assistindo, naquela época, em 86, nós não tínhamos TV a cabo, não existia computador, não existia internet, smartphone, nem pensava, porque não tinha nem celular. Então, era uma novela que chegou a dar 95% de bop ou mais. Então, foi um sucesso estrandoso. E, realmente, eu sou muito grata à Rede Globo, porque me abriu as portas profissionalmente. E acho a Globo a maior emissora do país, se não uma das melhores do mundo. Então, foi isso que aconteceu. Ah, e teve um detalhe curioso, porque a novela, eu era uma personagem normal. Não tinha essa coisa de estereótipo. Então, acho que por isso que fez sucesso também. E o Osmar Prado, um dia, maravilhoso ator, ele improvisou uma coisa, que ele falou assim, meu nome era Fátima, na novela, e ele me chamou de Flor do Oriente. Ele, ah, minha florzinha do Oriente, não sei o quê. E o apelido pegou, Bruno. E, assim, depois da novela, tinha Cachaça, Flor do Oriente. Floricultura, Flor do Oriente. Escola de Samba, Flor do Oriente. Sabe, foi, assim, um boom. E, até hoje, as pessoas lembram, né? Algumas amigas me falam, ah, então é por isso que me chamavam de Flor do Oriente. Do Flor do Oriente, a pessoa, ufa! Foi muito engraçado. Ô, Cristina, você tocou num ponto aí muito interessante. Primeiro, que você falou que a sua personagem não tinha estereótipo. Inclusive, o nome dela era Fátima, o que eu achei maravilhoso. Isso em 1986. Eu queria que você trouxesse alguma reflexão, assim, do seu ponto de vista. Por que você acha que isso mudou ao longo dos tempos? Por que a gente começou tão bem, né? Começou sem estereótipo ali, a primeira personagem com a Ascindência Oriental, na TV aberta, numa novela de máxima audiência, como uma novela da Globo. E aí, depois, as coisas foram degringolando desse jeito, né? Que hoje... Eu acho que é uma coisa sazonal, Bruno. Você tocou num ponto de tipos, né? Você falou, ai, tipos, porque existem vários tipos. De fato, existem vários tipos. E a demanda para produções é muito grande de vários tipos. Porém, a gente não pode negar que, se a gente for colocar isso numa balança, numa porcentagem, os tipos, né? São muito menores. As oportunidades para esses tipos, para os pretos, para os gordos, para os amarelos, para as pessoas LGBTs que mais, e para os portadores de dependência, são infinitamente menores do que para aquele padrão branco óbvio que a gente está acostumado. Nossa, Bruna, você tocou num assunto que eu acho fundamental, né? Que, assim, nós sermos a favor da diversidade, em todos os sentidos, seja étnico, seja cultural, social, de gênero. Porque eu acho que nós temos que aprender a conviver com aquilo que nos parece diferente. O diferente, ele não necessariamente, aliás, não é uma ameaça. Ele é só diferente. E, inclusive, essa diferença pode ser um fator acrescentador na nossa vida. Pode nos fazer ampliar a nossa consciência, né? Você acha muito importante essa sua pergunta? Porque, realmente, eu acho que o mercado audiovisual ainda tem os seus resquícios, mas eu acho que isso tende a mudar e depende muito da nossa postura também. No coletivo Oriente, a gente defendia isso. Não era só a diversidade dos amarelos, mas era a inclusão de todos. O mundo, esses oito bilhões de pessoas, tem lugar para todo mundo. Tem alimento para todo mundo. Isso só precisa ser melhor distribuído, assim como os papéis. Mas eu acho muito importante essa pergunta e eu acho que é uma coisa que, para nós, para a nossa geração, refletir, sabe? Tomar atitudes. Cristina, é engraçado também que essa palavra, né? Que agora está muito em alta, todo mundo usa essa palavra minorias, né? Quando a gente fala de minorias, é uma palavra contraditória. Porque quem não pesquisou, quem não se aprofundou no assunto, acha que minorias são minorias, de fato, como a palavra diz, né? Que são menos pessoas, né? E é o contrário, na verdade. Porque minorias quer dizer minorias inseridas numa sociedade, inseridas no mercado de trabalho. Minorias com oportunidades. Mas, na verdade, essas minorias, elas são maiorias, né? Exatamente. É o contrário, né? Então, a gente tem que começar a pensar nisso também. Exatamente, Bruno. Inclusive, eu fiz uma pesquisa para uma palestra que nós demos no Sesc. E, assim, você sabia que 51% das pessoas no mundo não são brancas? Olha que louco. Então, a maioria realmente não é. Então, eu acho que a gente não tem que viver a supremacia branca em nada. Nós temos que ser iguais. Nós somos uma raça só, que é a raça humana, né? Acho que isso tem que ser entendido, principalmente nesse momento onde a gente vê o fascismo pipocando em todos os lugares do mundo, movimentos neonazistas. Isso é uma coisa horrível. Será que não bastou a Segunda Guerra Mundial para mostrar? Não, tem uma outra onda. Mesmo aqui no Brasil, você vê esse governo Bolsonaro, um horror, né? E você vê que nós temos que lutar contra isso. Não é à toa que veio uma pandemia, entende? Assim, eu falo... Apesar de eu sofrer muito com isso, eu vi muitos amigos conhecidos falecerem, né? E fico muito conduída, principalmente pela população carente. Carente de informação, carente de alimentos, carente de dinheiro. Vivendo num país governado por um sujeito que, enfim, idolatra um torturador. O que você pode esperar de um governo desse? Nós não temos, até hoje, ministro da Saúde. Nós não temos dados confiáveis, se não fosse o consórcio de imprensa. Então, assim, eu acho que é um momento, Bruna, muito importantíssima essa discussão sobre as minorias, sobre as maiorias, sobre a supremacia branca, sobre... Enfim, nós temos que ter uma coisa mais qualitativa, sabe? A gente tem que saber dividir. A economia tem que mudar. Não dá mais para ser capitalista e ter o lucro a qualquer custo. Porque, senão, daqui a pouco a gente não tem ar para respirar, né? Então, assim, são muitas coisas acontecendo e eu acho que essa nossa geração, Bruna, ela é uma geração fundamental para mudar isso. Porque das atitudes de hoje é que vai surgir o amanhã, né? Sem dúvida. Concordo plenamente. Cristina, a gente não vai poder falar de tudo que você já fez, porque você já fez muita coisa. Mas vamos tocar em alguns tópicos importantes. Por exemplo, eu anotei aqui só para o pessoal saber, mas Cristina Sano fez Roda de Fogo, que foi a primeira novela dela, Bebê a Bordo, que foi um sucesso estrondoso, Brasileiros e Brasileiras no SBT, Zazá, Tiquititas, Pena Jaca, Revelação, Vem com Véu de Noiva, Vem com Véu de Noiva, Morde a Sopra, O Caçador, mais de 20 peças de teatro. Essa mulher já fez muita coisa. Mas vamos falar aqui de 1999, quando você fez Tiquititas, porque Tiquititas, a primeira versão, foi um... Quem não era dessa época e quem não viveu essa época não vai saber, mas foi uma coisa assim, um fenômeno, né? Foi uma coisa... Tiquititas foi... E era fundado lá na Argentina. Você foi para lá? Fui para lá, fiquei quatro meses. E o meu marido fez também o meu par na novela, o ator Carlos Manny. E ele, inclusive, quase apanhou das crianças quando ele chegou ao Brasil, porque ele era o padrasto da Vivian Madura. Ele bateu na Bel, né? Na Bel, que era do ator. Bateu na Bel. Então, e foi muito gratificante ter feito essa novela, Bruna, porque muito tempo depois eu vim a saber que a minha personagem, Satico, era uma tonta, uma sonsa, no sentido, assim, de que não vi que a filha apanhava, né? Sofria maus tratos físicos do padrasto. Mas aí muitas pessoas falaram assim, olha, isso é uma realidade, muita gente sofre isso, né? Então, a novela conseguiu retratar e gravar lá foi uma delícia. Foi muito bom. Gostei demais. É muito engraçado. Nossa, experiência, né? Isso que é a oportunidade de viajar, de conhecer lugares novos, de rodar fora do Brasil, é uma coisa muito gratificante, né? Para a gente como atriz. E é isso que a gente quer. A gente quer mais personagens com relevância, mais personagens profundos, personagens com camadas, personagens que a gente possa fazer construção, que tenha também essa mensagem social, como teve a sua personagem, né? E várias outras coisas que você fez. Sim, claro. Acho isso muito... Isso que a gente estava falando, não basta apenas ter papéis para os amarelos. Entende? Não são qualquer... Não é qualquer papel. É como você falou, um papel que tenha camadas, um papel que você consiga transmitir a humanidade dessa personagem, né? Acho importante frisar isso. E... Cristina... Mas Chiquitita... Não, pode falar. Não, tudo bem. Já até fugiu. Ah, então, você falou de viagem. Sim, sim. Graças à novela Morde a Sopra, eu fui gravar em Shirakawa, no Japão. Pois é! É isso que eu quero falar com você. Porque em 2011, Morde a Sopra... Eu queria, na verdade, eles esclarecer justamente isso. Aquelas imagens foram rodadas no Nihon mesmo. Foram rodadas no Japão. Luana Tanaka. Sim. Luana Tanaka, Camila Silva. Quem não viu essa novela, precisa ver. Está no YouTube. Digita lá, Cristina Sano. Vocês vão ver as imagens lindas, 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 da Cristina e da Luana Tanaka, na neve, no Japão. Eu fico até arrepiada, porque eu vi todas as suas cenas. Olha, Bruna, quando eu cheguei lá, primeiro assim, graças ao Valsir Carrasco, ao diretor, o Papinha, ao Pedro Vasconcelos, enfim, me chamaram para ir. E eu cheguei no Japão muito assim, porque muito emocionada, muito, porque minha mãe é japonesa, de Miyazaki, meu pai é filho de japoneses. Você já tinha ido ao Japão ou foi a primeira vez? Não, não. Não tinha ido ao Japão. Nossa, deve ter sido maravilhoso. Então, eu fui assim, aí quando nós chegamos em Shirakawago, era noite, e a gente foi dormir, foi corrido, enfim. Quando eu acordei no dia seguinte e vi aquela paisagem, uma floresta linda, com tons de vermelho, sabe, amarelo, toda a montanha rodeada de floresta, eu comecei a chorar. Pergunta para a Luana Tanaka, eu abri um bocão desse tamanho, porque eu fiquei muito emocionada. E onde a gente gravou, uma aldeia, uma das mais antigas do Japão, que está inteiramente preservada. As casas são de madeira. Você entra na casa, tem aquele buraco, sabe, onde eles colocavam o caldeirão. É belíssimo. Nossa, foi uma emoção incrível, amei. Quanto tempo vocês ficaram lá, Cristina? Acho que foi uma semana. Foi bem corrido, mas deu para eu conhecer bem o Japão. Nossa, olha, foi uma viagem maravilhosa. Foi onde eu conheci a Luana Tanaka, Camila, Luana, mó louca, né? Eu estou no hotel, de repente eu vejo uma japonesa passando de roupão. Assim, era a Luana Tanaka. Grande amiga, querida. Maravilhosa. Vou falar com Luana também um dia desses. Domingo. Domingo agora, eu falo com Luana também. E essas imagens para a vida, né? Que imagens lindas. Muito lindas mesmo. Vamos falar um pouquinho da sua carreira de professora também. Você deu aula, né, Cristina? Porque eu tenho um amigo meu, o Pedro Passari, que quando eu anunciei que você estaria com a gente aqui na série de lives, ele falou, nossa, que alegria. Minha primeira professora. Ele teve aula... Que bacana, Bruna. Nossa, eu e o Carlos Mane, a gente deu muitas oficinas teatrais, muitas oficinas para empresas, de treinamento. E eu lembro que eu sempre falava para os meus alunos, não façam da vida uma caderneta de poupança. A vida é para ser vivida, a vida é agora. Porque o teatro tem muito disso, né? Doação, entrega. Isso eu acho belíssimo no teatro. E era quase filosófica as aulas, embora tivesse muita parte prática. Mas eu adoro. Uma coisa que eu gosto muito é de trabalhar com gente. Eu necessito. Por isso que, assim, a Bruna sabe, eu sou uma negação com máquinas, com computador, com... Porque eu sei que trabalhar com gente, sabe? Tem muita dificuldade com essa coisa digital. Mas eu dei muitas aulas. Hoje em dia, você ainda ministra essas oficinas, esses cursos. Óbvio que a gente não está falando daqui desse hiato, né? Dessa pandemia louca. Mas, assim, até então, você ainda dava aulas. Como é que estava a sua vida antes do coronavírus? O que você estava fazendo? Então, eu fui chamada para fazer uma série, Aruanas 2, na Globo. E uma outra série que eu... Sim, que a Globo fez. Isso. Que eu... Eu não posso falar o nome, porque eu acho que deve ser sigiloso ainda, mas é uma direção do Mauro Mendonça Filho, não o Aruanas, esse outro. E eu ia gravar quando houve a pandemia. Então, foi tudo suspenso, né? E... Aí, eu não sei quando vai ser retomado isso, mas, assim... E eu faço constelação familiar também. Não sei se você conhece, mas eu fui migrando da Vala de Chá. Eu fui assistindo duas vezes. É emocionante. Sério, Bruna? Que legal! E, assim, a constelação sistêmica abriu, assim, a minha vida, né? Porque... Aí, você começa a aprender, né? É tantas posturas. A maioria tem uma postura de tomadores, né? Tipo assim, eu quero. A outra tem uma postura, assim, ah, vamos trocar, que é a postura da constelação sistema. Eu dou e recebo. Mas existe uma outra postura, né? Que é... Aprendi com o meu professor, Hilário Trigo, que é a postura de contribuição. Então, assim, eu não quero... Eu quero doar. Eu quero fazer. Então, assim, tudo que eu entro, Bruna, eu entro com muita intensidade. Eu me entrego, realmente, sabe? Porque eu acho que a vida é tão passageira, é tão rápido, né? E eu acho que o teatro traz isso, sabe? Essa coisa do... É aqui, agora, é uma vez só. Nunca é a mesma apresentação. É sempre diferente. Embora eu também adore o audiovisual. Adoro fazer TV. Sabe? Tô adorando fazer essa live. Eu também. Eu que tô adorando você aqui. Cristina, a gente... Vamos falar de uma coisa que... Você fez muitas novelas, você fez muitos trabalhos em grandes emissoras, mas você, a gente pode dizer que é uma atriz fora da curva. Uma exceção à regra. Porque se a gente for olhar a centenas, centenas, centenas de artistas amarelos que não têm uma oportunidade no audiovisual, é gigantesca, né? Então, por que você acha que isso acontece ainda hoje? Por que você acha que existem tão poucas oportunidades para os amarelos? Por que você acha que é tão difícil de mudar essa mentalidade das pessoas que escrevem, dirigem, dos produtores de elenco em sugerir, em inserir esses artistas na dramaturgia? Porque a gente já viu que dá certo, né? Isso é uma coisa que a gente já sabe que dá certo. O público gosta. As suas personagens fizeram sucesso. A minha personagem fez sucesso. A personagem da Ana Ricard agora na Malhação faz o maior sucesso. Então, assim, o público gosta. Se o público gosta, qual que é o problema aí, então? Olha, eu acho que assim, eu não sei te dizer qual é o problema. Eu acho que teriam que ter muitos roteiristas amarelos, sabe? Porque existe, como eu estava falando, existe uma cultura de nós amarelos hoje no Brasil que ela não é uma cultura ligada às artes tradicionais japonesas, que eu acho uma maravilha, reverencio, mas nós temos outra cultura já miscigenada. É preciso falar dessa cultura, né? E sempre os roteiristas acham que para colocar um personagem oriental precisa ter alguma circunstância de orientalidade. Ou precisa vestir um kimono, ou tipo sol nascente precisa ser aquela coisa toda meio estereotipada. E não, nós podemos interpretar personagens absolutamente comuns. Bruna, a isoatriz, apresentadora, enfim, faz várias coisas, Cristina faz... E é normal, né? Assim, pode ser advogada, médica, isso, qualquer coisa. Não precisa ter esse elemento de orientalidade, isso já está implícito no nosso biotipo. Mas eu sinto que os autores têm um certo receio, sabe? Se eu colocar uma atriz amarela, eu vou ter que colocar, sabe? E é uma bobagem, eu acho que também influencia muito a formação dos atores amarelos, sabe, Bruna? Assim, eu acho que quanto mais atores amarelos ótimos tiverem, mais produções terão. Porque assim, você fez sucesso nessa novela, olha, maravilha. Alguém amanhã vai te chamar, vai falar assim, ah, eu vou colocar a Bruna, mas ela vai ter que ter um núcleo, então ela vai ter que ter uma mãe, sou eu, vai ter que ter um pai, vai ter que, entende? Então eu acho que cada vez que surgem novos talentos, isso é maravilhoso para todos os atores amarelos, sabe? Então eu sempre acho, eu fico muito contente quando eu vejo, né? Porque eu falo, puxa, que bom, porque eu acho que quanto mais tiver, mais chances todos nós teremos. Você falou aí da família, né? É muito engraçado isso, porque, por exemplo, eu sou filha de pai japonês, mãe preta, só que você não vê isso na televisão, só que isso existe muito na vida real. Ana Ricard, que está aqui também, ela já mandou oi, mandou coração, mandou beijo para você, ela também é filha de mãe japonesa e pai preto, só que isso não tem na televisão, porque agora eles acham que pai não toam, mas fugir da realidade, não é, é o contrário, né? Porque essa miscigenação está muito presente no nosso país, isso aí é a coisa mais comum que tem, né? Por exemplo, sei lá, pai loiro, uma mãe morena e a filha não sai com o olho claro, por que o pai não pode ter o olho claro? Sabe aquelas coisas? Então, assim, tem que sair dessa coisa óbvia, dessa coisa padrão e começar a refletir mais a vida como ela é mesmo, né? É, até o Gustavo Yamazaki, que é um ator maravilhoso, falou assim, poxa vida, tem o clone, tem um não sei o que, mas não tem o mestiço, sabe? Como assim não tem o, sabe? Um personagem que é mestiço, Sendo que o Brasil é isso, é isso que eu acho lindo no Brasil, é justamente a miscigenação de raças, de etnias, né? De culturas. Exatamente. Cristina, vamos falar agora um pouco do coletivo oriente. você é uma das idealizadoras ou é a idealizadora do coletivo oriente? Bruna, não, não, vou deixar, vou até esclarecer, não fui eu que dei início ao coletivo, o coletivo surgiu assim, Keila Fouke, minha amiga maravilhosa, atriz, está aqui com a gente tudo bem, já mandou oi. Ela colocou um post nas redes sociais questionando, na época, a escalação da novela Sol Nascente. Aí, o Rogério Nagai criou um grupo no WhatsApp, ele criou o grupo e colocou vários atores, foi colocando, de todos os atores que ele conhecia. Ele colocou também e tivemos uma reunião onde falamos, vamos fazer alguma coisa, criar um movimento, deixando bem claro que não era nada contra ninguém, muito pelo contrário, eu adoro o Luiz Mello, achei ele um excelente ator, mas eu achei que foi um equívoco de escalação, porque o personagem era um oriental, poderia ter sido Ken Caneco, acho que ele, inclusive, foi chamado. Então, era esse detalhe e foi uma coisa que não foi só os amarelos que ficaram indignados, foi a população brasileira. Falando, como assim? Agora o outro virou japonês? Então, é estranho, porque se o núcleo oriental, os dois principais, que eram o Mello e a Giovanna Antonelli, não tinham nada de orientais. É esquisito e eu adoro o trabalho da Giovanna Antonelli também, mas assim, nada contra eles, nem a Globo, nem nada, mas foi especificamente nessa novela que surgiu esse movimento. E como eu te falei, assim, no começo era aberto para todo mundo, a gente colocou, Bruna, acho que durante uns seis meses, reuniões abertas, por favor, compareçam. Mas ou as pessoas compareciam com aquilo que eu já te falei, com aquela postura de eu quero tomar dores, mas não quer fazer nada, entendeu? Só quer ir lá gravar. ou vamos trocar, era difícil as pessoas dizerem assim, eu quero contribuir, eu quero fazer. Então, no início, ficou muito assim, eu, Marcos Miura, Ligia Yamaguchi, fazendo tudo, quase que tudo, todo mundo ajudando, isso com certeza, a gente teve apoio de várias produtoras, mas foi a Ligia Yamaguchi que saiu atrás das produtoras, o marido dela é diretor, o Pablo Pinheiro, ele tinha todo já uma equipe, agradeço muito a ele, Alcântico de Andrade, enfim, a Paula Kim, Renata Gizion, Mauro Medeiros, até anotei aqui para não esquecer ninguém, seu menino filmes, a Tami Luiz, enfim, todo mundo ajudou, nós tínhamos um patrocínio que caiu do céu, o patrocinador veio atrás da gente, que foi a Sankyo, sou eternamente grata, mas aí chegou uma hora que o patrocinador falou, olha, a gente vai investir agora de outra maneira e de outro jeito, e para a gente não cabia, porque a gente não queria sacrificar as equipes de gravação, Bruna, porque a gente sempre deixou claro, o coletivo não era youtuber, o coletivo foi um canal onde filmamos 35 curta-metragens, com todo o equipamento super profissional, então tinha direção de arte, tinha direção, direção de iluminação, direção de som, equipe de produção, e não dava para a gente falar, e o que nós pagávamos para as equipes era irrisório, eles faziam na boa vontade mesmo, então a gente chegou à conclusão que não dava para manter a qualidade de gravação sem patrocínio, e foi por isso que a gente parou, mas se continuarmos, você está super convidada, na época eu te conheci apenas como, acho que você é mestre de cerimônias, não sei se você ouviu falar na época do coletivo, mas muita gente a gente queria chamar, mas assim, sabe, não dava tempo, Bruna, porque como ninguém ganhava nada, quem estava disponível é que fazia as coisas, enfim, acabou fazendo eu e o Marcos Lura, né, então, foi difícil administrar tudo, porque a gente tinha que ter uma frente, né, e o filme, assim, a gente às vezes demorava dois dias para fazer um curta-metragem de oito minutos, depois tem a edição, a pré-produção, né, então foi muito puxado, sabe, que isso dá muito trabalho, na época, Cristina, eu cheguei a procurar algumas pessoas do coletivo Oriente, sim, eu me ofereci para participar, eu mandei textos autorais meus para vocês usarem, independente de eu estar no elenco, eu cheguei a correr bastante atrás de vocês para participar, mas não tive retorno, mas você não mandou para mim, não, mandei para o Gilberto Quido, falei com o Edson Cameda, falei com algumas pessoas, agora eu não vou lembrar, eu encontrando as pessoas em teste, eu ia falando, oh, me chama lá, não sei o que, não sei o que, nossa, Bruna, olha, eu não sabia, nunca, não sabia mesmo, para você ver, eu acho que faltou internamente uma comunicação entre a gente, porque a coisa era tão corrida, era tão frenética, e por isso que assim, no final a gente precisava de atores produtores, como o Gustavo Yamazaki, que entrou já com dois roteiros maravilhosos, super engraçados, e não só o roteiro, ele buscou a locação, e olha que é uma locação muito difícil, porque a gente precisava de um quarto de UTI, e ele conseguiu, então assim, a gente precisava desse tipo de ator, sabe, falar, não, eu tenho, eu vou, ou eu vou atrás, ou aquele Afuque, que chegava com um caminhão de figurinos, assim, sabe, era assim, cinco malas, mulher maravilhosa, então, faltou essa, essa sincronia entre todos, sabe, mas eu acho que um dia a gente retoma, e aí você está super mega convidada, vai ser um prazer. Ok, o que eu queria falar para você é que eu espero que o coletivo volte, volte, porque eu não sei se vocês do coletivo têm essa noção, mas, com qualquer pessoa que você toca no assunto do coletivo Oriente, eles sabem o que é coletivo Oriente, inclusive na live que eu fiz com a produtora de elenco Patrícia Freitas, Patrícia Faria, desculpa, Patrícia Faria, ela comentou também do coletivo Oriente, ou seja, a notícia correu e fez um barulho, sim, e eles não só sabem que o coletivo Oriente existe, mas eles também sabem o porquê do coletivo Oriente existe, o que é muito importante. Então, eu acho que vocês não deveriam parar, eu sei que é difícil fazer produção independente, que é desafiador, mas persistam porque está dando certo. Bruna, fiquei muito feliz com isso que você falou, porque a gente levou um susto, porque o primeiro roteiro, para você ter uma ideia, eu estava tão louca, porque se tinha que pensar na inauguração, no espaço, o que a gente ia mostrar, fazer seis filmes para ter uma frente, tudo correndo, e os roteiristas éramos eu e o Matos Miura, grande ator e roteirista, meu amigo, e depois entrou o Carlos Manny, meu marido, ótimo roteirista, e o Gustavo Yamazaki, mas no primeiro roteiro, a gente assim, o que a gente vai falar? E eu tenho uma coisa de ser um pouco, minhas antenas assim, assim, sou aquariana, então eu fico assim, sempre antenada com o que está rolando, e um dia eu acordei às quatro da manhã, assim, falando, meu Deus, eu preciso escrever o texto, e veio um texto, e veio muito assim, eu sou brasileira, e esse texto acabou viralizando, esse vídeo que o Pablo Pinheiro dirigiu, acabou viralizando, e teve 400 mil visualizações em três dias, né, então foi muito gratificante ver isso, e não eram visualizações apenas dos amarelos, mas muita gente, muitos brasileiros, que não tinham nada a ver com a etnia, mas que eram solidários à causa, né, e Bruno, olha, eu lamento muito não ter sabido disso na época, porque eu acho você excelente. É, mas aqui está a nossa oportunidade, pronto, agora a gente já tem essa conexão, e a gente não se larga mais, eu não vou te largar mais. Com certeza, com certeza. Você sabe, Cristina, que essa coisa de bater na tecla, de ser repetitivo, de ser insistente, às vezes, né, falar a mesma coisa, como essa questão de reafirmar, somos brasileiros, somos brasileiros, somos brasileiros, nunca vai ser o suficiente, eu tenho essa impressão, porque, por exemplo, eu fiz essa série de lives, o que choveu de gente entrando em contato comigo, mandando mensagem, querendo que eu, por exemplo, ah, eu quero que você participe de uma matéria, que eu estou fazendo, de um negócio japonês, de doramas, de não sei o quê, eu falei, gente, mas é o contrário, é o contrário, não é que a gente quer negar as nossas raízes e a nossa ancestralidade, não é isso, mas é que não é isso, entendeu? E as pessoas não entenderam ainda, a gente quer cantar fombo, a gente quer dançar samba, a gente quer isso, a gente quer, a gente não quer dorama, a gente não quer negócio de japonês, gente, então, assim, é difícil das pessoas entenderem. É difícil, tanto é, que assim, nos 100 anos da imigração japonesa, 110 anos da imigração japonesa, foi reverenciado, o quê? A cultura clássica japonesa, agora, a nossa cultura aqui, não, a gente fez até um trabalho com a Alice K, sobre o lado B da imigração japonesa, que somos nós que estamos aqui com o fazer cultural que precisa ser inserido no contexto global, e não tem a ver, necessariamente, com o Japão, mas sim com o hoje, o aqui, o Brasil, né, é uma coisa difícil das pessoas entenderem mesmo. É. Mas eu acho que vai mudar. você tem que, ó, né, bater na mesma tecla, ser insistente, às vezes ser repetitivo, e enfim. Cristina, quais são os seus planos agora, pra depois de, se Deus quiser, tudo isso passar, você pensa em voltar pro teatro, você, essa produção que você falou, que ainda não pode, não pode revelar, vai rolar, o que você vai fazer? Termina a quarentena. Então, eu vou gravar essas duas séries, pra Globoplay, e eu tô, eu e o Marcos estamos com um projeto de contação de histórias através de aventais, ó, vou até pegar aqui, posso? Claro. Olha aqui, um avental, dá pra ver? Um avental de histórias, onde sai um gigante. Ai, que legal, você enfia a mão. É, esse é a história do João e o Pé de Feijão, e tem o Pé de, ai, cadê o Pé de Feijão? Sumiu. Não, tá aqui. Tem o Pé de Feijão, que fofo. E eu escrevi uma série de livros, Bruna, pra educação infantil, porque eu sou pedagoga também, e escrevi 24 livros para a Editora Brasil Cultural. Então, eu conversando com o Marcos Miura e com o Manny, a gente falou, por que não fazer os aventais de histórias, né? Uma coisa que você trabalha como ator e também vende os aventais, né? Porque é uma coisa artesanal, né? E vai ser muito bem feito, com certeza. E a gente tem esse projeto, vários projetos. Eu vi que eles estão fazendo máscara também, né? O Miura tá junto com a Lígia e a Maguti, a Lígia Pinta, Máscaras Maravilhosas. E a gente tem vários projetos, sim. Tem um, inclusive, que é um audiovisual, uma série do Gustavo Yamazaki, que é Minha Vida, como que é? Minha Vida Daria Um Disco do Magal, em cima do Sidney Magal. É muito engraçado o roteiro. Que legal. E ele tá batalhando a produção, enfim. Enfim, temos projetos aí, e esperamos que essa pandemia passe, né, Bruno? Logo, né? Logo, né? Eu fiquei muito feliz de você falar das séries da Globoplay, porque... Não sei se você assiste muitas séries, mas quando a gente abre os streamings, né? As produtões nacionais, no Netflix, no Globoplay, na Amazon, a gente vê uma diversidade, né? Muito grande. E agora, você me falando que vai rodar duas séries na Globoplay, me enche de esperança e de orgulho, porque talvez ali esteja o nosso caminho, as nossas oportunidades maiores, né? Como é que você assiste as séries americanas? É impressionante, Bruna. Todas as séries têm atores negros e amarelos. Todas as séries. Não tem uma que não tem. Então, eu acho que tá na hora disso acontecer aqui no Brasil. produtores de elenco, olha, se liguem, diretores, autores, se liguem, né? Você sabe que a Dani Suzuki falou uma coisa muito interessante na live que eu fiz com ela, que ela falou o brasileiro ainda produz só para o Brasil. Sabe aquela coisa bairrista, né? É. Bairrista, né? Que faz produções que agradem só brasileiros. E se você for ver as produções de fora, não. Eles fazem para o mundo inteiro. Por exemplo, as produções dos Estados Unidos, em qualquer país que passar, vai fazer sucesso, porque é uma coisa global, né? E o Brasil... Não, exatamente. Agora, recentemente, você vê que é o filme que ganhou o Oscar, Parasitas, que é um filme coreano. Maravilhoso isso, né? Como um filme que passou um tempo atrás e foi um sucesso estrondoso nos Estados Unidos, que era Asiáticos, Poderes de Ricos. e no Brasil não fez sucesso. Sim, eu assisti. Eu assisti. Eu amei. Eu assisti no cinema. Eu amei também. E estourou. Esse filme estourou nos Estados Unidos e não sei porquê no Brasil não fez sucesso. Então, acho que assim, a coisa precisa, né? Dar um upgrade. E você sabe que ano passado teve em Hollywood a primeira produção com um ator oriental que é um ator... Agora eu esqueço o nome do filme. Depois eu até posto aqui nos meus stories. Quando eu vi, eu dei um pulo, assim, eu vi no metrô, tinha aquela... Sabe aquelas propagandas no metrô? Tinha o banner bem grande que era um ator oriental, só que ele... Depois eu fui pesquisar sobre ele, acho que é Henry o nome dele. Ele é nascido nos Estados Unidos. Ele é americano, nasceu em Nova York. E a menina ocidental, então o casal interracial eram os protagonistas do filme. E depois eu fui pesquisar porque eu falei assim, gente, eu nunca vi isso. Eu já vi, por exemplo, Podres de Rico, que o casal eram os dois coreanos, se eu não me engano, protagonistas. Mas um casal interracial protagonista em Hollywood eu nunca tinha visto. E fez o maior processo do filme. Muito interessante. Então tem isso pra gente ver que é possível, né? E que faz de certo que as pessoas gostam. Só fazendo um link, Bruna, agora você falou interracial, eu lembrei de um curta que eu filmei o ano passado chamado Liberdade, do Pedro Niche e do Vinícius Silva. É um curta que foi feito com atores negros e eu oriental, né? E esse curta é muito interessante. Ele ganhou todos os prêmios em festivais que ele participou, inclusive o Quino Fórum, um dos maiores festivais. E ele fala justamente disso, né? dessa interface entre essas etnias, né? Por exemplo, recentemente, a Estação Liberdade passou a se chamar Liberdade Japão. Isso, na realidade, é um apagamento histórico em relação aos negros, porque a Praça da Liberdade é pra abrir. Sabe onde tem a feirinha e tudo? Era um local de enforcamento dos escravos. e só chama Liberdade porque um dos escravos, quando ele foi ser enforcado, a corda se rompeu e existe uma lei na época que dizia que quando a corda se rompesse, o sujeito poderia ficar livre. Só que não, foram lá enforcar e de novo a corda se rompeu duas, três vezes, mas enforcaram ele mesmo assim. Então, o povo começou a gritar Liberdade, liberdade, é por isso que se chama Liberdade. Agora, não sei quem resolveu que se for Liberdade de Japão e não pode, teria que ser Liberdade de África. Isso é um apagamento histórico, acho que os próprios amarelos, os niquês, tem que se tocar disso também, sabe? Né? Tem que, a gente tem que se refletir sobre isso, sobre essa miscigenação, sobre, enfim, e também não realizar esse apagamento histórico. Eu não sei se tem a ver com o que você estava falando, mas eu lembrei disso, falei, deixa eu falar agora senão eu esqueci. Eu não sabia disso e fica também aí para as futuras gerações, né? Porque eu fico imaginando como vai ser retratado tudo isso que a gente está vivendo historicamente daqui décadas e décadas, né? É um medo, né? Porque a gente não sabe porque as pessoas vão retratar isso. Exatamente. Tem vários pontos de vista, tem pessoas que pensam de um jeito, pessoas que pensam de outro jeito e aí dá nisso, né? Cristina, nossa live está acabando. Foi muito bom falar com você. Fata rápido, né? A gente nem sente. Já acabou? Bruna, eu adorei. Já acabou. Mas está acabando. É o seguinte, eu agora tive uma ideia assim para as lives dessa segunda temporada que toda live eu vou, de acordo com a pesquisa que eu faço, né? Do ator ou da atriz convidada, eu escolho uma frase de algum pensador para oferecer para você e para quem está nos assistindo também. Então, hoje eu escolhi uma frase de Götz, que é um pensador alemão, filósofo, escritor alemão. Então, a frase é assim, abre aspas. Nossa vida é deveras ordinária para aqueles que não buscam no risco a salvação, somente a morte é extraordinária. Nossa, que lindo! Então, eu dediquei essa frase a você porque eu sei que você é uma pessoa que se arrisca, sim, que busca no risco a salvação, que teve um hiato aí na sua carreira que eu não toquei nesse assunto, mas quem quiser pesquisar tem matéria sobre isso na Marie Claire, se eu não me engano, em várias revistas. No Marie Claire. você abriu o seu coração e contou a sua história sobre esse momento difícil, desafiador, delicado da tua vida e eu acho você uma pessoa extremamente resiliente, extremamente determinada focada, focada, que ama a sua profissão e é um espelho acho que pra todo mundo. Então, parabéns por não ter desistido, por ter persistido, por ter realizado tantos trabalhos incríveis que só preenchem a nossa vida e nos dá mais esperança e é lógico, falando de representatividade, que a sua presença lá sempre foi e sempre vai ser muito importante pra todos os artistas amarelos. eu sou muito, muito, muito grata a você e eu desejo que cada vez mais você brilhe, que você voe mais alto, quero te ver nos melhores papéis e fazendo... Bruna, você é uma querida, que delicadeza, você assim, adorei, adorei falar com você, com certeza a gente ainda vai trabalhar juntas, eu só fiquei muito, muito feliz de bater esse papo com você, com o público, espero que vocês tenham gostado e só tenho a agradecer. Muito obrigada. Eu que agradeço, ó, essa live vai ficar salva no meu IGTV, podem compartilhar com quem não conseguiu assistir, mandem pros amigos, sigam a Cris lá no Instagram dela, curtam os trabalhos dela, compartilhem, é isso, é assim que vocês podem nos ajudar. E amanhã, fiquem ligados que temos Henrique Moura! Eba, vou tá lá! Tchau, querida! Tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Obrigado.